Eu acho que a promoção desse evento promove não só a discussão, a troca de informações do que as diferentes instituições estão fazendo, mas também de cada instituição divulgar as ações e ser provocada, fazer mais ações para poder estar compartilhando nesse evento. E eu acho que a cooperação entre as instituições, uma vez que as instituições trabalham muito nos seus próprios silos e nesse tipo de evento a gente descobre que tem instituições muito bacanas fazendo coisas parecidas e complementares. Então esse tipo de evento é fundamental para que as nossas instituições possam compartilhar e passar a colaborar e cooperar mais, de maneira a transformar o sistema de saúde.